E aí pessoal, boa noite, agora é 9h40, eu estou um pouquinho sem voz, mas é mais uma videoaula aí para ajudar um aluno nosso, onde nós vamos estar explicando o modelo lógico do sistema para restaurante, tá ok? Então, basicamente eu vou contar a historinha do sistema, para a gente poder ir descrevendo a montagem do modelo lógico desse sistema, nós não vamos fazer um modelo conceitual. Então, o que vai acontecer? A gente tem um restaurante, certo? E nesse restaurante nós temos as mesas, onde cada garçom vai atender essas mesas, o garçom ele tem uma mesa específica para ele atender, e quando o cliente senta à mesa, o garçom ele pode apresentar o cardápio, onde independente do número de clientes, certo? o garçom ele vai, o cliente vai estar escolhendo o que ele precisa, o que ele deseja consumir ali, então ele vai ter um pedido, vai fazer um pedido, e nesse pedido ele vai ter lá o prato principal, ele vai ter o acompanhamento, ele vai ter a bebida, ele vai ter a sobremesa, e ao final, vai ser registrado a data que foi realizado esse pedido, esse pedido vai ter um número único para aquela mesa, e quando o cliente decidir pagar, vai receber uma data de saída, se caso o mesmo cliente decidir fazer um outro pedido, ele vai estar gerando um número de pedido diferente, então, eu vou esquecer o cliente, porque não é interessante eu ter o cliente aqui, eu vou ter uma mesa, a mesa já vai existir no nosso sistema, certo? eu vou criar aqui uma entidade, uma entidade que eu vou chamar de mesa, ou como nós estamos no modelo, já no modelo lógico, chama mesas, tá ok, é uma tabela, e eu vou estar selecionando alguns atributos para ela, a chave primária da mesa, né, pode ser o próprio número da mesa, eu vou chamar de mesa id, 2011, e um número para mesa, não, eu vou deixar, como chave primária, eu não vou colocar sequencial, eu vou colocar o garçom id, aqui vai ser o id do garçom, como cada garçom, como cada garçom vai estar atendendo a uma mesa específica, eu vou colocar aqui o id do garçom, na mesa, certo? tá ok? e só isso, então, eu já estou relacionando a mesa ao garçom aqui, eu vou criar uma tabela que chama garçom, ela vai se chamar garçom, o garçom também vai ter um id, vou chamar aqui, uma chave primária, vou chamar de gar id, apenas para eu poder relacionar ele com as outras tabelas, tá ok? e outros atributos, né, nome, vou colocar só o nome, só para a gente poder descrever como que funciona o relacionamento, tá ok? aqui tem que ser um varchar, vou colocar varchar 60, certo? como um garçom, ele pode atender de uma ou nenhuma a várias mesas, esse relacionamento vai ser descrito dessa maneira aqui, ó, de zero a muitos garçons, opa, de um até um garçom, pode atender de zero a muitas mesas, certo? o próximo passo agora, já que eu tenho esse relacionamento, é registrar o pedido, como o pedido vai ser feito para a mesa, e o pedido ele vai ter um número único, então vou criar uma chave primária aqui, eu vou chamar de pedid, esse pedid pode ser pedid número, pode ser código, pode ser avestruz, pode ser qualquer nome, tá pessoal? a gente está utilizando essa notação ID, apenas para poder identificar ela como chave primária, tá ok? é um padrão, mas pode ser qualquer, pode ser qualquer nome, o pessoal aí que é um pouquinho mais antigo, né, década de 90, década até o ano 2000 aí, costumava utilizar bastante código, hoje, devido a uma internacionalização, a gente está colocando ID como chave primária para todo mundo aí, então, ID vem de identification, tá ok? campo INT11, tá? o nosso banco de dados, ele vai ser sequencial, e eu vou colocar aqui, perdão, a chave estrangeira que relaciona a mesa ao pedido, tá ok? tem que ser INT11 também, tá galera? se aqui for string, então aqui também vai ser string, se aqui for boolean, aqui também tem que ser boolean, tem que ser do mesmo tipo, está descrito aqui, tá ok? então, uma mesa, ela pode estar presente em vários pedidos, então, de zero, de uma, né, de um até uma mesa, pode estar relacionada, opa, eu não coloquei chave estrangeira aqui, de zero a muitos pedidos, por quê? por quê? a mesa pode existir, o garçom pode trabalhar na mesa, porém, essa mesa, pode ser que não tenha dado nenhum pedido, não, por isso que eu coloco de zero a N, tá ok? então, mesa ID, mesa ID, tá bom? para ficar bem fácil, esse pedido, além dele ter um número e uma mesa, ele vai ter também, uma data, que é a data, eu vou colocar aqui, pede data, isso aqui eu vou colocar como, timestamp, que vai registrar a data e a hora para mim, tá ok? então, se eu quiser, por exemplo, saber, todos os pedidos que foram feitos, em um determinado dia, em um determinado horário daquele dia, então, eu posso selecionar todos os pedidos do dia 30, que foram feitos, por exemplo, das seis até as nove da noite, tá ok? então, definido aí a data, né, nossa mesa também vai ter uma data, de encerramento, que eu não vou colocar o horário, só vou colocar date, tá bom? pede data encerramento, tá certo? E agora, vem a parte que, gera um pouco de dúvida, onde que vão, os produtos que, onde que vão os itens que foram consumidos, nesse pedido aqui, no modelo conceitual, nós, é, colocaríamos, o, o relacionamento, representado por um relacionamento, e um N para N, o que que vai acontecer? Nós vamos ter uma outra tabela aqui, nós vamos chamar, podemos chamar, né, de, itens pedidos, itens do pedido, né, aqui eu vou chamar de pedidos, não é modelo conceitual, pessoal, depois que que eu vou fazer, eu vou traduzir esse esquema aqui, para o modelo conceitual, para ficar mais fácil de entender, então vamos lá, eu tenho os itens do pedido, tá bom? Então, para cada número de pedido desse, eu vou ter uma sequência de itens, cada item, para poder relacionar essas tabelas, eu vou ter aqui uma tabela itens, né, itens, posso chamar de cardápios, né, que é mais fácil, pode ser qualquer coisa, tá, pessoal, vou chamar de cardápios, cada item aqui do meu cardápio, vai ter uma chave estrangeira, então vou chamar de card ID, vai ter uma chave primária, perdão, índice, 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 o que que vai acontecer? O ID desse cardápio, vai estar relacionado ao ID do pedido aqui, então, para cada número de pedido, por exemplo, o pedido 25, ele gerou, ele foi consumido, 5 produtos, então, o pedido 25 vai repetir, os 5 produtos, então vamos lá, eu vou criar, a chave primária dessa tabela, que vai ser composta pela chave primária de pedidos, e de cardápio, então vou ter aqui, como são os itens do pedido, vou chamar de card ID, certo? Cardápio, ou tanto faz, pode ser o pedido, vou colocar aqui, ó, pedi ID, int, 11, tá bom? Ah, mas não é uma chave estrangeira? Sim, é uma chave estrangeira também, certo? Veja que ele mudou, modificou o símbolo aqui, e eu vou colocar aqui também, o campo número, esse vai ser o card ID, tá bom? O que que eu acabei de criar aqui? Uma chave estrangeira, uma chave primária, composta por duas chaves estrangeiras, mas não seria mais viável, gerar um ID para essa tabela? Não, não, isso, é, viola as regras de, banco de dados, viola as formas normais de um banco de dados, mas, existem frameworks, né, frameworks, relacionais, que trabalham dessa forma, então ele vai ter essa tabela, ele vai receber, o, o campo ID, do cardápio, o campo ID, de pedido, e aqui vai ter um ID para essa tabela, tá? isso, é uma gambiarra, mas que para um framework, funciona daquela maneira, é mais viável para o framework criar um ID, mas em programação, de grande porte, para sistemas robustos, de grande porte, o ideal é respeitar as regras do banco de dados, as formas normais, para construção de banco de dados, e que, foram feitas para ajudar na performance, que não venha ao caso desses pequenos frameworks, tá bom? então, vamos lá, eu vou criar aqui um relacionamento, opa, aqui, tem que ser, de 1, de 0 a muitos, tá bom? como que eu sei que é de 0 a muitos, lembrando aí, se essa tabela está mandando a chave primária dela para essa tabela, essa tabela fica com o N, tá bom? é uma regra, a tabela que vai ficar com o N, é a que recebe a chave estrangeira da outra, tá pessoal? aqui é a mesma coisa, tá? ela está mandando o ID para cá, ela, vai passar o N para cá, só um detalhe que eu não percebi, é que, não, tá certo, desculpa, então aí, falta só os campos aqui, da quantidade, de cada item, vou chamar de QTD, inteiro, bom, vamos colocar decimal, porque, eu não sei, vai que pode ser meio quilo de farinha, né? então, a gente deixa em decimal mesmo, a quantidade de item que foi, escolhido, e para, qual finalidade, porque ele pode ter sido uma bebida, ele pode ser um prato, pode ter sido por, colocar aqui, finalidade, bom, com relação a isso, eu posso colocar int, fazer um check, ou colocar uma string, um varchar, eu vou fazer um varchar, que é mais fácil, para a gente poder, assimilar os campos, do que ficar fazendo continha, ah, é um, um é para isso, dois é para isso, enfim, não é muito interessante, vou colocar os outros campos aqui, do cardápio, então, vamos lá, ô, mouse, cardápio, ele tem, uma descrição, né? descrição tem que ser um varchar, o valor unitário, tem que ser um decimal, 10,2, tá pessoal, como que a gente entende isso? Então, ele vai ter 10 posições, só que duas posições dessas, são para casas decimais, então, são, na verdade aqui, é oito números, antes da vírgula, e dois números, depois da vírgula, tá? Aqui, deixa eu mexer no campo aqui, card descrição, para ficar fácil, ah, porque esse tanto de card, isso daqui, ó, uma referência para a tabela, para facilitar na hora de fazer a consulta, porque, quando você tem uma adora muito grande, fica difícil você diferenciar os campos, então, isso daqui ajuda, um pouco, bom, tá aí, a gente acabou de modelar aqui, o nosso sistema, deixa eu colocar o valor, aqui, porque, caso eu queira, decida, atualizar esse valor aqui, pessoal, eu não vou mudar esse valor daqui, então, aqui tem que ter um valor, pedido, porque esse valor, eu vou fazer, um somatório, para saber o valor do pedido, então, se futuramente, eu preferir, eu decidi, modificar aqui, esse valor aqui, ele não vai interferir aqui, fica com o valor antigo, bom, vai ser decimal, 10 por 2 mesmo, e agora, a gente vai transformar, isso daqui, no modelo conceitual, tá, então, vamos lá, vamos botar a mão na massa, então, eu vou ter uma entidade, que eu vou chamar de garçom, tá, vou ter uma entidade, que eu vou chamar de mesa, vou ter a entidade, cardápio, tá, modelo conceitual, eu descrevo uma entidade, no singular, começando com letra maiúscula, para o modelo lógico, eu descrevo no plural, com letras minúsculas, tá, ok, pessoal, isso é uma regra, boas práticas, pode ser qualquer nome, novamente, pode ser, pode colocar qualquer nome, porém, isso é um padrão internacional, estabelecido, para facilitar a vida do desenvolvedor, tá, então, vamos lá, eu tenho a tabela garçom, eu tenho a tabela cardápio, o garçom, ele vai, atender, a um determinado número de mesas, então, eu vou ter aqui, um relacionamento, tá, onde, o garçom atende, tá, de um, de um até um garçom, pode atender, de zero, a muitas mesas, tá bom, e uma mesa, faltou, um pedido aqui, tá, lembrando, pessoal, que, nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando, com entidades, físicas, certo, que ocupam espaço, no mundo real, mesa, cardápio, garçom, e uma entidade abstrata, que é o pedido, tá, uma entidade abstrata, é o pedido, não existe no mundo real, eu não posso tocar no pedido, mas ele existe, então, passa a ser uma entidade, então, vamos lá, um pedido, uma mesa, pode gerar, de zero, a muitos pedidos, então, faz, pedido, então, uma mesa, pode fazer de zero, a muitos pedidos, de uma, até uma mesa, pode fazer de zero, a muitos pedidos, um pedido, um pedido, pode conter, muitos itens, de um cardápio, e um item, de um cardápio, pode estar, em muitos pedidos, então, o que que eu faço aqui, eu crio uma outra entidade, aqui, que chama item pedido, não, eu vou pegar aqui, a minha relação, tá bom, vou colocar o contém, e, eu vou descrever, um n para n, então, vamos lá, um pedido, contém, muitos itens, de um cardápio, um item, de um cardápio, pode estar contido, em vários pedidos, então, eu tenho, de um, até n pedidos, tá bom, com, um, até n, itens, de um cardápio, por que, que não tenho zero, bom, eu tenho que ter um pedido, eu tenho, eu tenho que ter um pedido, o pedido, tem que existir, certo, o pedido, é obrigatório, e também, é obrigatório, nesse pedido, eu ter pelo menos, um, eu ter pelo menos, um, item de cardápio, se eu colocar zero, eu vou estar deixando, entender, que eu vou ter, um pedido, sem nenhum item, de cardápio, não faz sentido, eu fazer, um pedido, sem itens, tá pessoal, não tem por que, então, eu coloco um aqui, para, colocar, obrigatoriedade, dessa tabela aqui, possuir, pelo menos, um item de cardápio, tá ok, e, um item de cardápio, não necessariamente, precisa de estar, num pedido, certo, perdão, precisa, né, senão, ele não vai fazer, relação, o que, que eu faço, com, com essa relação aqui, eu vou colocar, o atributo, para ela, ah, mas, não tem que colocar, a chave primária, disso aqui, aqui, não, no modelo conceitual, não é, não existe, essa necessidade, porque, eu estou descrevendo, a entidade, e a relação dela, no modelo lógico, não, modelo lógico, eu já estou, descrevendo, as minhas tabelas, se eu tivesse, transformando, esse modelo, conceitual aqui, para um banco, de dados, orientado a objetos, o meu modelo lógico, estaria descrevendo, para mim, um diagrama de classe, tá certo, então, aqui, eu vou ter, a quantidade, ETD, ele não é, chave primária, tá, é um campo comum, eu vou ter, um valor, e eu vou ter, uma finalidade, que é para saber, se é para principal, se não é, não é, bom galera, eu vou salvar aqui, nós vamos lá no Excel, simular esse negócio, para testar, se, fazer o teste de mesa, para ver se está funcionando mesmo, então, vamos lá, salvar aqui, e aqui é o modelo lógico, eu vou abrir o Excel, para mim simular isso, tá bom, como se fosse a tabela, para depois a gente, não vamos, descrever isso no, na prática mesmo, isso é só para a gente testar, então, eu tenho aqui a tabela de pedidos, ó, o ID, isso é só para a gente simular, a gente pode ter isso daqui, no papel mesmo, meses né, tem, tem, item no pedido, cardápios, vou botar aqui, pede data, tá, então, vamos lá, então, eu vou ter um pedido, que eu vou chamar de 25, 25, para mesa 2, tá, vou colocar as mesas aqui, ó, mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, vou ter o garçom 1, Francisco, e o garçom 2, original, bom, é só um patrulha isso, é só um 2, isso, 4 meses para cada um, então, vamos lá, então, eu tenho um pedido aqui, para mesa 2, dia 30 do, 2016, às, 22h07, tá, bom, vai ficar desse jeito, lá no banco de dados, então, aqui eu tenho, no meu cardápio, tipo, eu vou ter aqui, o meu cardápio, eu vou ter, 23, 24, 29, 30, Coca-Cola, eu vou ter, macarrão, eu vou ter, bife com cebola, vai ter, suco de, cenoura, 41, ovo frito, enfim, vamos fazer de conta que é isso, então, isso aqui é uma bebida, macarrão, é um prato, prato, suco de cenoura, bebida, ovo frito, prato, vamos colocar aqui, 42, sorvete, sobremesa, tá bom, vai ficar descrito assim, então, é para o pedido 25, o sujeito, pediu, 3 pratos de macarrão, aqui, vem o ID, do cardápio, certo, 3 pratos de macarrão, finalidade, para de entrada, tá bom, prato de entrada, tá bom, prato de entrada, ele foi lá e pediu, uma bebida, que é, 23, pediu 3 bebidas, né, uma bebida, e, ele não pediu, o prato principal, que é o, coisa, ele pulou direto, para o sorvete, duas pessoas, dessa mesa, quiseram comer o sorvete, tá ok, e aí, uma outra pessoa, foi lá e fez o pedido, 25, 26, para a mesa 1, certo, para a mesma data, e mesma hora, né, dia 30 do 9, tá bom, dia 30 do 9, quem atende a mesa 1, é o garçom 1, que é o Francisco, quem atende a mesa 2, é o Ginaldo, certo, então aí, eu vou descrever aqui, 25, 26, né, esse camarada foi lá, pediu uma Coca-Cola, ele foi lá, pediu, um bife com cebola, um bife com cebola, 29, né, e depois ele pediu o macarrão, e depois ele pediu o macarrão, o macarrão, tá, e pediu a sobremesa, 25, 26, é o 42, um sorvete, tá bom, então vai ficar descrito dessa forma no nosso banco de dados, e quando nós começarmos a implementar o modelo físico, nós vamos fazer consultas, é interessante fazer isso, para você que está aprendendo o banco de dados, você ter uma noção, isso é um teste de mesa, tá, eu espero que essa videoaula tenha esclarecido as dúvidas de todos, uma boa noite aí, bom dia para você que está acordando, boa tarde para você que está assistindo de noite, até a próxima pessoal.